local, aqui, na Sul América Paradiso. Quer comprar um carro novo? O melhor negócio é na Sarang Suzuki Veículos. Tem lançamento na Sarang. É lançamento. Novo Swift Sport, o esportivo com cento e cinquenta e cinco prêmios em trinta e dois países. Swift Sport, lançamento na Sarang. Aproveite também gravitar a comprensa especial. Sarang Suzuki Veículos. A Suzuki perto de você. Tijuca e Vila Isabel. Ligue dois dois zero quatro meia sete meia sete. Respeite os limites de velocidade. Turnê Brasil. Todos os dias. Aqui. Na Sul América Paradiso. Oferece o lá pra quarenta graus. É uma ação da noite. Aqui. Super recados na mundial. A sua festa começa aqui. Sul América Paradiso. noventa e cinco vírgula sete. Uma iniciativa Sul América Seguros. Onze horas, dois minutos, estamos de volta. Valeu, obrigado pela sua participação via WhatsApp. Eu diria que essa disputa foi muito apertada. Sul América Paradiso, muito mais pra você. pra você Música Música Música